Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me forçar ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido No meu particular seu espaço é garantido Vem sentando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Vem sentando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Para de querer fazer eu me apaixonar Para de querer fazer entrar nesse joguinho Para de me seduzir pra me forçar ficar O meu lugar não é aqui Mas se você topar um romance proibido No meu particular seu espaço é garantido Vem sentando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Vem sentando e não conta pra ninguém Deslizando e não conta pra ninguém Sem receio acústico Eu pago o funk Deslizando e não conta pra ninguém